Onde consegue carver, todo sai de ver com a base, já nas costas para a vida. Espírito de 80. Onde consegue carver, em ver com a base, super sai de carver, velho. Não tá vendo luz. Tá lá lá no vídeo. Alck. O pau lindo. Fazendo um quadro, dizendo que tá só, não bebeu um barco, não bebeu um barco, não bebeu um barco, não bebeu um barco, não bebeu um barco. E o Sweeper, valeu Paulinho!